O nome que eu falo é maior que o teu sim Attention, fog time Como um diamante raro eu vou chegar Vai ter que me encarar Muito mais que pum, pum, pum Nas suas ideias, ouvindo os sons Enquanto cê falava, dominando o mundo Em alta frequência Vim te falar que muita coisa vale mais que pum, pum Nas suas ideias, ouvindo os sons Enquanto cê falava, dominando o mundo Em alta frequência Vim te falar que muita coisa vale mais que pum, pum Anota e não confunda Nem toda brasileira é bunda Vamos subir, vamos quebrar Todos os padrões da estética O teu julgamento vai no chão, chão, chão Falta de respeito vai no chão, chão, chão O teu preconceito vai no chão, chão, chão Vai no chão, chão, chão Vai no chão, chão, chão O nome que eu falo é maior que o teu sim Attention, fog time Primeiro como um diamante raro eu vou chegar Vai ter que me encarar Muito mais que pum, pum, pum Nas suas ideias, ouvindo os sons Enquanto cê falava, dominando o mundo Em alta frequência Vim te falar que muita coisa vale mais que pum, pum Nas suas ideias, ouvindo os sons Enquanto cê falava, dominando o mundo Em alta frequência Vim te falar que muita coisa vale mais que pum, pum Vale mais que pum, pum Vale mais que pum, pum Que muita coisa vale mais que pum, pum Que muita coisa vale mais que pum, pum Vai no chão Obrigado.